Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e um canal repleto de informações para vocês. Antes de falar sobre o tema de hoje, está vendo aqui na descrição? Está o canal do Patinho do Fogão, canal bem bacana, então quem puder ir lá e se inscrever no canal vai ajudar bastante, já chegou a 32 inscritos, falta pouco para chegar a 100, então conto com a ajuda da galera aqui do canal de fogo para a sua inscrição lá no canal Patinho do Fogão, está bem bacana, com muita informação. Juninho e Gabriel Conceição assinaram o contrato até 2024. Diego, esses dois jogadores podem ser a promessa do Botafogo no profissional? Sim, Gabriel Conceição é marcando muitos gols na base e vem segurando a onda quando o Matheus Nascimento não joga, então Gabriel Conceição é um jogador de esporte físico bem avantajado, cara que usa bem o corpo e tem que ser colocado aos poucos. Não dá para você levar ele já para o profissional e falar, ó, você vai ser o novo craque. Não, se organiza no profissional e vai lançando essas novas promessas devagar, como foi feito com alguns jogadores que se deram muito bem dentro do elenco do Botafogo, o Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, o Dória, muitos craques já passaram aí pelo Botafogo. Então, essa é a situação, não lançar e não queimar o jogador de uma maneira na pressão. Então, a gente sabe que muitos jogadores sobem, a pressão é gigante e não dá certo. E o Juninho, Diego? Juninho é o cara que, no início do ano, a gente falou da proposta do Fluminense, né? O Fluminense queria levar ele para a base, o Fluminense tem Xerém, um lugar que revela muitos jogadores, mas conseguiu renovar, jogador versátil, jogador que joga de 10, jogador que joga de 5, um jogador que agrega muito à base do Botafogo, um jogador que, com certeza, vai virar profissional. Mas não dá para lançar direto, não dá para você pegar todos esses jogadores, vai para o profissional. Não, tem que esperar, tem que ter calma e entender que tudo tem seu tempo. Ter um time competitivo, ter um time arrumado para que esses jogadores não sejam lançados na pressão. Então, é isso. Juninho e Gabriel Conceição renovaram. Parabéns para o Dorcésio Mello, parabéns para o Vinícius Assunção, parabéns para o Eduardo Frila e parabéns para o Jorge Braga. Quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar e quando tiver que criticar, a gente vai criticar. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência do canal. Vocês fazem o canal crescer. Beijo e até o próximo vídeo.